Mais uma reação do seu canal, meu canal, seu canal, deixe o likezinho E hoje é a Paula, Xumatos do Valkyrie, Sol do Mar aqui Então vamo lá, 3, 1 e play Ainda tá existindo, morrerão Mas que tenha sido belo Me chamarão pra desempatar o duelo Então vamo mostrar, com grande clareza Ficar vazia, em grande beleza Senhoras e senhores, leônidas de um lado E do outro, Deus Apolo Te mata, seu otário Todo mundo se impressiona com Deus que ilumina Caraca, velho, muito bom Isso não foi, não é um pouco belo Típico de um humano Te conheço de algum lugar Não importa ter a punição divina Pois é capaz de me insultar Atitude nem um pouco linda Então ficou puto porque eu perdi paz Estou te achando atrevido demais Mas calma, eu sei, você pode comigo Mas deixa de orgulho, se ajuda Minha água divina, são linhas radiantes Que viram lá, escuro ou ar São tempo de acintilante Só mais calma, o que agarrar Minha energia Acha que meus fios são inofensivos Deixa eu te quebrar Desfigurar com isso Então vem pra cima, animou Nós dois sabemos como vai acabar no final Isso não foi nem um pouco belo Tá ficando fácil esse duelo Que selecionou meu oponente Utilizaram qualquer criatura Caraca, velho, muito bom Caraca, é muito foda, velho Se a gente ilumina, ele pode te incomodar Subir na mão Vai ter que lutar Para eu parar de brilhar Melhor tomar cuidado porque a base tá montada Aproveitar que tamo em ringue Vai ter box, cara, quebrada Até que é bom pro mano Mas ainda nada belo Cai pra dentro, tá perdendo Tá perdendo duelo Já percebi que tá cheio de problema Tá na hora de resolver essa parada Nossas desavenças Deixar pro passado Não quero lutar com a cadela alterada Fique com uma abelha ou igual a... Muito foda, mano Mundo com sacode Vou diminuir na arena Pra ver se tem jogo Por que não tô te achando Não é pouco forte Subestimando o meu oponente Não deixando as condições iguais Afinal não quero uma humilha só Quero algo lindo Se aproximar vai Então só anda pra frente E mesmo assim você vai perder Decide extrair Caraca, velho Muito foda, velho Mas calma, não somos tão diferentes Quanto está bem Grande Deus, Rony, potente Não, cheguei aqui Sendo um Deus qualquer O que conquistei Foi treinando tanto Derramando sangue Sempre ficando de pé Sou exatamente igual a você Por isso que eu achei isso tão lindo Nunca foi sobre aparência Não Tô falando da sua alma Conheça a ti mesmo E agora eu ensino E Rony das que golpe lindo Caraca, velho Caraca, velho Muito foda E eu vi lá Especial Humanos Em breve Eita peste Bora ver o que ele vai aprontar O Mário King Caraca, velho Caraca, velho E a música muito foda E gente O Taos Space Tá fazendo parte da URT agora, menino Já tá fazendo parte da Play Semanal Aqui Muito foda, velho Quer dizer O Mário King Arrasou na música Muito foda Então Esse é o vídeo Para até o gostar Deixe o like Compartilha esse vídeo Ok Ativa o sininho Se tudo mais Não esquece Eu fui Tchau